Música Uma faculdade que debate o Brasil em todas as suas unidades. Na última segunda-feira, dia 11 de novembro, a FAPU Ceilândia recebeu o senador da República, Rodrigo Hollenberg, que falou sobre gestão pública para alunos da Escola de Negócios. A palestra foi aberta a perguntas feitas pelos estudantes. Os alunos puderam questionar o senador que respondeu a todas as perguntas. Veja como foi. O senador da República, Rodrigo Hollenberg, PSBDF, esteve na FAPU Ceilândia na última segunda-feira, dia 11 de novembro, para ministrar palestra para os alunos dos cursos da área de negócios oferecidos na unidade. Hollenberg falou sobre gestão pública e fez uma defesa ardorosa da meritocracia para modernizar o funcionamento do Estado. Hollenberg também respondeu a questionamentos de alunos e professores sobre representatividade popular e soluções para o discrédito da sociedade para com a classe política. Hollenberg lembrou que é preciso saber separar os bons dos maus políticos, sob pena, caso isso não seja feito, de haver espaço só para os maus. A concorrida palestra foi realizada no auditório da FAPU Ceilândia. Antes, ao chegar à unidade, o senador foi recebido em coquetel pelo presidente do Projeção, professor Oswaldo Sengher, e por lideranças da instituição. Para a gente enriquece, porque eu não tenho todo dia a oportunidade de estar presente de um homem, assim, que está ali para nos representar, né? Então, já que tivemos essa oportunidade, a gente, como aluno, tem que expor aquilo que a gente conhece de verdade, né? Aquilo que a gente tem de necessidade também, principalmente, porque a gente necessita muito. A gente vive numa região aí que precisa muito deles, né? E, assim, a gente vê, como ele mesmo citou, que eles não estão muito na vontade do povo, porque eles estão deixando muito a desejar. Então, eu me senti hoje na obrigação, até, de representar meus colegas aqui, que tanto buscam conhecimento, né? Tanto buscam informação, tanto buscam a necessidade de uma melhora de vida, né? Olha, eu posso ser muito mais que honesto para você. Um senador da República, vindo num curso de gestão pública, fala sobre política, ser sincero, abrir as portas de um Senado através dele, dizendo o que é certo, o que é errado, o que são leis, o que difere, que ele não é sozinho no Senado, né? Que, através das leis que ele impõe, que é para ajudar o povo, depende de outros senadores. No caso, ele até deu a quantidade de 51%. E isso nos engrandece muito, porque a projeção mostra que tem mais do que uma capacidade, inclusive de ter alunos, e sim de consumir mais alunos. E mostra também o diferencial de todas as faculdades que eu já fui, a projeção é o que é o mais humanizado, é o que se destaca mais em dar realmente a aula, mostrar o conteúdo, colocar de frente com o senador e bater as informações, junto que é prestado o serviço do profissional, professor, para o aluno. E que isso faz a gente sentir que nós estamos cada vez mais qualificados. Fomos fazer, inclusive, muitos alunos aqui do Projeção do Ceilândia foram fazer concursos e viram que tudo que é dado às matérias no Projeção é consolidado junto ao concurso que é feito. Olha, diz o ditado popular que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Eu acho que a força das ideias, elas vão conquistando corações, vão conquistando mentes, vai gerando uma sensibilidade na sociedade e essas ideias vão se transformando em realidade. No passado as mulheres não votavam, hoje as mulheres votam. No passado os analfabetos não votavam, hoje os analfabetos voltam. Até aqui o voto para muitas coisas foi secreto, mas eu entendo que no futuro o voto será aberto. Eu acho que cabe ter pessoas que acreditem nas ideias e que trabalhem por essas ideias e busquem sensibilizar um conjunto cada vez maior de pessoas para que essas ideias se transformem em realidade. Olha, o que a população quer da política é seriedade, é compromisso e é eficiência e eficácia. A população quer resultado, quer ver melhoras na mobilidade urbana, na saúde, na segurança, educação e quer ver seriedade e honestidade nos políticos. Se as pessoas tiverem a capacidade de colocar todas as dificuldades, mas a população perceber que ele está fazendo o que é possível para melhorar, certamente vai conquistar a confiança da população. Aqui na academia nós verificamos aqui com os alunos as questões teóricas, e aquilo que eu sempre digo, que é apenas uma parte. Então, ao trazer um senador da república que tenha aquela experiência em termos de gestão, passando essa experiência, então surge o debate, que é fundamental para que possam ser consolidados os conhecimentos acadêmicos. É muito importante essa aproximação da academia com o mercado, com a sociedade, com a nossa realidade da comunidade, aquilo que está ao nosso redor. Então, para o curso de gestão pública, eu tenho certeza que foi um evento muito produtivo, muito rico, que de verdade torna o curso de gestão pública da Faculdade de Projeção de Ceilândia cada vez mais forte, cada vez mais consolidado, e hoje, de verdade, com a presença de um senador da república, a gente apresenta essa qualidade e apresenta essa continuidade do curso de gestão pública, que a partir do semestre que vem se inicia também na Faculdade de Projeção de Itaguatinga, do Guará e de Sobradinho. Um senador da república que consegue trazer a vivência prática, a realidade, e junto com o que os alunos já estão discutindo em sala de aula, enfim, esse é o grande ganho. Então, a partir do momento que o aluno consegue interagir com isso, consegue entender o que o senador vem apresentar, tem um espaço para debater, para discutir, isso para o curso de gestão pública, os alunos de administração que estavam presentes, de fato, é um grande acontecimento, e eu tenho certeza que hoje, para a formação de todos esses alunos, para a sua continuidade profissional, vai ser de grande importância. Acho que o mais importante que a própria presença do senador Rodrigo Lemberg, é em si a discussão a respeito da gestão pública. Trazer a pauta a essa discussão, de pensar na gestão pública de forma profissionalizada, acho que é o grande diferencial do país, em termos de avanço para políticas públicas. Uma coisa que deixei clara na minha fala é que as políticas públicas que se originam exatamente dessas demandas técnicas que nós temos para a sociedade, de forma planejada, de forma articulada, e que isso proporciona, de fato, a transformação dessas políticas públicas numa agenda pública que vai transformar isso em realidade. Sem dúvida, a presença do senador Rodrigo Lemberg traz para a comunidade de Ceilândia a possibilidade do debate, da discussão, de um senador da República, que é um pretenso candidato ao governo do Distrito Federal, e que essa agenda pública pode ser construída a partir da pauta aqui colocada pelos alunos e pelos professores dessa comunidade. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri